Item 6, processo 48.500.6191.2014.12. Proposta de abertura de audiência pública, com vícios a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão periódica, a vigor a partir de 1º de julho de 2015, da Receita Anual Permitida do Contrato de Concessão da Afluente Transmissão de Energia Elétrica, S.A. Diretor Relator, Dr. Tiago Corrêa. O contrato de concessão 01 de 2010 estabelece a revisão periódica da Receita Anual Permitida da Afluente Transmissão de Energia Elétrica, S.A., denominada Afluente, no mês de julho, a cada 5 anos, a contrato da assinatura do contrato, celebrado em abril de 2010. As metodologias aplicáveis à revisão da RAP são definidas no referido contrato de concessão, na Resolução Normativa 386, de 2009, e no submódulo 9.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária, ProRet, aprovado pelas Resoluções Normativas 553, de 2013. Em 23 de janeiro de 2015, por meio da Carta 17, a Afluente encaminhou cópia dos contratos relativos às receitas oferidas com outras atividades empresariais. Em 23 de março de 2015, o processo foi a mim distribuído. Em 23 de março de 2015, por meio da nota técnica 100, de 2015, a SGT consolidou a instrução do processo apresentando a proposta preliminar de revisão da rápida concessionária. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de revisão tarifária da Afluente Energet, NGE Elétrica S.A., Transmissora, o fundamento está no artigo 3º, inciso 18, combinado com 19, 14 e 15, também da Lei 9.427, metodologia estabelecida na Resolução Normativa 553, e a matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9.427. A procuradoria entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A revisão da rápida contrata de transmissão em tela abrange a base de remuneração regulatória, os custos operacionais e as receitas oferidas com outras atividades, serão denominadas outras receitas. O cálculo da remuneração do capital passa pelo estabelecimento da base de remuneração regulatória, os critérios a serem aplicados estão definidos no item 7 do submódulo 9.1 do PRORETE, que definem os critérios e procedimentos para a elaboração do laudo de avaliação. A tabela 1 abaixo apresenta o resumo da base de remuneração. Temos os valores aqui, o total estabelecido na base de remuneração líquida é de R$ 128.519.690,41. O custo anual dos ativos elétricos, dado pela soma das parcelas de depreciação e rentabilidade, resultou em R$ 18.080.636,15. E ressalto que os valores da base de remuneração são provisórios e passíveis de alteração no processo de validação do laudo de avaliações dos ativos, conduzido pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, a SFF, mas é o melhor número que dispomos, então, para a abertura de audiência pública. Conforme disposto no submódulo 9.1 do PRORETE, para o cálculo dos custos operacionais eficientes, deverá ser adotada uma relação percentual entre os custos operacionais e o custo de reposição dos ativos. No caso específico, como não houve atualização do estudo de benchmarking, será adotada a relação percentual obtida no último processo de revisão periódica da empresa de 2,76%. Então, temos aqui a tabela 2, como é que foi calculado os custos operacionais eficientes. No valor da segunda revisão, o total foi de R$ 8.677.090,05. O submódulo 9.1 do PRORETE define, no seu item 8, a metodologia para o compartilhamento da receita oferida com outras atividades, segregadas em atividades complementares e atividades atípicas. O valor das outras receitas custos operacionais à frente foi totalizado em R$ 66.921,13. Em suma, a RAP preliminar apresenta o seguinte resultado, que é calculado na tabela 3. Então, a RAP, a receita anual permitida, a última linha, seria de R$ 30.200.051,00. Assim, a partir das metodologias propostas no submódulo 9.1 do PRORETE, em relação à fluente, obteve-se o seguinte reposicionamento tarifário, que será submetido à audiência pública. Então, há uma receita requerida de R$ 30.000.000,00, uma receita verificada à ordem de R$ 36.000.000,00 e o índice de reposicionamento tarifário é uma redução de 16,99%. Diante do exposto, se considerando que consta no processo 48.500.006191, de 2014, do Instituto 12, voto por submeter à audiência pública por intercâmbio documental pelo período de 23 de abril a 15 de maio de 2015. Aqui é um pouquinho menos de 30 dias, para ficar junto com as demais audiências públicas que foram abertas na última reunião, e para dar um tempo suficiente para a SGT consolidar os resultados. Eu não consegui colocar na outra reunião, porque, de fato, a nota técnica que consolidou esse processo foi um pouquinho atrasada. O resultado preliminar do cálculo do índice de reposicionamento tarifário da frente de transmissão de energia elétrica, S.A. E nos termos do artigo 17, parágrafo 1 da resolução normativa 273, de 10 de julho, justifica-se a necessidade de redução de prazo das contribuições da audiência pública de 30 para 22 dias ocorridos, dada a necessidade de atribuir celeridade ao processo e permitir sua aplicação a partir de junho. Na verdade, esse item 18 é melhor estar no corpo do voto, não é? O dispositivo fica só o item 17. Eu voto. Eu voto com o relator. Tá bom, em votação. Não, mas tá valendo. Não, não, tá valendo. Também acompanho o relator. Doutor Reino não quer discutir o assunto. Também voto com o relator. O proclame, então, que a gente decidiu por submeter a audiência pública por intercâmbio documental pelo período de 23 de abril a 15 de maio de 2015, resultado preliminar do cálculo do índice de reposicionamento tarifário da fluente transmissão de energia elétrica, S.A. Próximo item. Temes para usar la vida transmissão de energia elétrica, S.A. Obrigado.